Mas aí tem uns puffs maiores, tem uns puffs mais pequenos. Vai dar uma briga, pá. Tô te falando. Tá chegando em 20 mil sub, tá com 18. E ali é perigo se o cara se estressar muito. Solta o Prime, tropa. 20 mil, 24 horaszones. E você sabe que eu sou nervoso com essas coisas, né? Não. O moleque deu um cacete em nós, pá. É que nós não fomos na mal da mesa. Ele veio colocadinho, pá, pá. O que eu digo é, por exemplo, com isso. Ele só me machucou porque pegou um no sábado. Porque se você também não força a barriga, ele tá vendo certinho, pô. Ele vai bem velho, tá? Eu não te falei que eu fiz seis meses de boxe na Bahia? Boca de 09 perguntando para John VL OGS onde que está a Maiara. Eu fiz capoeira, jiu-jitsu. Capoeira eu não acredito. Boca de 09 perguntando para John VL OGS onde que está a Maiara. Oxi, isso é Karate, irmão, não é capoeira. Não, não é nada. Rapazes, é capoeira. Meia, bença. Meia lua. Olha. Não, não, sabe mesmo, sabe mesmo. O gingado. O gingado, como é que é? O martelo, o martelo. O baraná, o martelo. O martelo. Caralho. Ó. O que mais? E o jiu-jitsu? O que mais? Tesoura. 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 O que mais? Uai, uai, uai. Eu achei que era Ana. Olha, uai, uai, uai. Agora é do jiu-jitsu. Jiu-jitsu? É. O jiu-jitsu que eu fazia lá na Bahia era ajoelhar. O cara ajoelhava na minha frente, na frente dele. Tchum. Tchum, o que? O cara dava o gol. Aí, olha. Já pegava aqui. Chava de braço. Olha. O braço dele aqui. Bate. Olha ele. Tchum. Então, do viado. Não, do dos boxe. E um boxezinho? Não, boxezinho desenrolou. Ó. E olhou sempre no olho, né, cara? Quando você for dar o soco, nunca atira o mundo daqui, ó. É aqui, botou aqui. Ah, faz o meu socozinho, vai deixar aguardar. Valeu, vai que faça. Quem quiser não tá com boca de zero nove, eu aceito. Já fiz aula de dança. Faço tudo pro homem. Algum influencer ele tá procurando. Tem que ser mais ou menos na mesma idade, mesmo tamanho e peso. Quem que não tá curando da minha idade? Que eu amasso. Pode desafiar que a gente vai casar essa luta. Não tem como. E eu aposto no dinheiro todo. Não, calma. Calma. Vai ter que ser dinheiro casado. Calma, calma. Não entra no... Deixa o empresário negociar, porra. Não se foca, não, porra. Não há problema. Vai dizer porra. Da minha idade. Nem precisa ser da minha idade. Dezesseis. E eu ainda abro a aposta lá no site. De aposta. Me arrejou a massa. Do meu quilo. Viado conheci o... Não, do seu... Fala alguém que você lutaria aí. Qualquer um da minha idade. Qualquer um. Algum... Algum... Tem alguém que você sabe, assim, do seu tamanho? Que você não gosta. Você queria descer a porrada. Pode vir. Qualquer um. Pode vir. Pode vir. No box. No box. Manda o empresário chamar que eu não vai casar essa luta. Chama o empresário. Seis meses pra cada treinar. O cara... Tu viu aquele menininho? Seis meses de treino. Seis meses pra cada um treinar. E é isso. Nossa. E é isso. Foi o uau-uau. Foi o uau-uau. Passa.